No senor de Oliveira A desoneração da folha salarial está na pauta política e econômica com uma novidade que deixa mais esperanças aos defensores da medida O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se antecipou para dizer que as empresas contempladas com benefício vão continuar recolhendo menos para o INSS como estímulo à manutenção e geração de empregos Almir Fernandes com mais informações A semana começa com expectativas sobre uma fase de negociações para manutenção ou não da desoneração da folha de salários para empresas de 17 setores da economia e para os municípios com até 156 mil habitantes A declaração do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ao anunciar na última sexta-feira que o governo reeditará a medida provisória 1202 que, entre outras coisas, revoga o programa de folha salarial gerou alívio para lideranças empresariais e gestores municipais que encerraram o ano de 2023 fazendo planejamento para 2024 com uma alíquota do INSS mais baixa A desoneração beneficia as empresas que geram mais de 9 milhões de empregos O presidente Lula chegou a barrar o benefício O Congresso Nacional derrubou o vento por considerar a medida essencial como incentivo à manutenção e geração de empregos e como resposta ao Legislativo, o governo federal editou uma medida provisória acabando com a desoneração fiscal A decisão do Executivo provocou dura reação entre lideranças municipalistas e empresariais e entre deputados federais e senadores que consideram a iniciativa como uma afronta ao Congresso Nacional O presidente do Senado, após tanta polêmica, foi direto ao assunto A desoneração da Folha, tendo sido uma lei aprovada pelo Congresso e com um veto derrubado, valerá Há um compromisso do governo federal de reeditar a MP a medida provisória retirando a desoneração do texto Com informações dos bastidores políticos, Almir Fernandes Uma saia justa, podemos dizer assim, Beto Almeida que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou para o governo diante dessa decisão do governo de encaminhar ao Congresso Nacional no final do ano passado o texto da medida provisória que muda as regras sobre a desoneração ou seja, acaba com a redução de recolhimento da contribuição previdenciária por muitos setores da economia e também pelos municípios com até 156 mil habitantes essa medida provisória está no Congresso Nacional neutralizando todo o esforço que foi feito pelos congressistas na aprovação da desoneração da Folha Salarial por isso eu pergunto, é uma saia justa? O Rodrigo Pacheco deu uma enquadrada no governo? Criou o constrangimento? Deu uma enquadrada, Luziano É uma saia justa sim porque na realidade, o que ocorre? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem insistido na chamada reoneração gradual da folha de pagamentos desses 17 setores da economia que supostamente mais empregam no país o que ele defende na MP é o seguinte olha, essa questão da reoneração que foi aprovada pelo Congresso até 2027 a MP defende agora com a alteração que ele está propondo é que seja feita essa reoneração gradual a cada ano vai aumentando vai caindo um pouco essa isenção fiscal e aumentando um pouco também a contribuição das empresas para chegar a um patamar que era só que o Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado disse que não tem espaço para isso e disse isso inclusive na Suíça, Luziano na semana passada na sexta-feira querendo dizer o seguinte não tem recuo do Congresso Nacional o governo vai ter que manter essa reoneração do jeito que foi aprovada no Congresso ou seja, o governo na realidade e o próprio ministro Fernando Haddad já voltaram a insistir na ideia de que dá para discutir ainda a reoneração pelas palavras do Rodrigo Pacheco não dá, Luziano ou seja, vai ser difícil encontrar aí um argumento sólido para fazer com que os parlamentares retornem às suas ideias anteriores que aceitem simplesmente tirar de tempo o que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado e voltar a reonerar mesmo que gradualmente estas empresas não tem espaço para isso e olha eu digo aqui uma coisa que eu já vinha defendendo na realidade o governo iria precisar muito dessa proposta mas não vai ter espaço para isso e tem um detalhe a mais a gente viu aqui na semana passada a repercussão que deu no caso Luziano da isenção do imposto de renda para pastores o governo também já anunciou aí que está recuando então os empresários ficam imaginando o seguinte e eu acho que essa avaliação deles está correta como é que pode dá para voltar atrás então garantir por exemplo espaços de benefícios e privilégios para os pastores em pagar menos imposto de renda e não dá para as empresas que geram empregos que geram dividendos pelos dois pontos que você expõe somado a um terceiro ponto jornalista Beto Almeida que é a possibilidade de vetos a emendas de comissão no orçamento da União 2024 esses três pontos desoneração da folha salarial que teve o apoio quase unânime dos 81 senadores e dos 513 deputados federais depois o governo vetou esse projeto de lei da desoneração fiscal o congresso derrubou o veto presidencial o governo foi em outra em outro caminho e anunciou a medida provisória para neutralizar os efeitos da lei aprovada pelo congresso nacional aí vem esse conflito com a frente parlamentar evangélica como oposição a um ato da receita federal que acaba com a isenção do imposto de renda para líderes religiosos principalmente para os pastores evangélicos e esse terceiro ponto que você acaba de falar que é justamente essa questão do veto das emendas veto das emendas desoneração salarial e esse conflito com a frente parlamentar evangélica são pontos jornalistas Beto Almeida que dão uma demonstração que o governo começa o ano de 2024 em um conflito com o congresso nacional gerando aí inquietação entre os articuladores políticos que tentaram ao lado de 2023 montar uma base parlamentar mais sólida para o palácio do planalto junto à câmara federal e ao senado coloca claramente o quanto esse ano que é um ano em si também eleitoral onde as pressões já existem por natureza para a liberação de mais verbas o quanto esse ano promete ser de difícil articulação política para o governo porque claro nós estamos falando aqui de economia em princípio nós estamos falando de um governo que tenta fazer o equilíbrio fiscal entre o que gasta e o que arrecada e principalmente um governo que diz que tem todos os elementos para poder aumentar essa receita dele de arrecadação no entanto do outro lado tem essas propostas como nós já falamos que na realidade vão numa linha contrária ou seja que oneram o caixa do governo que tiram recursos do governo federal e tem o apoio de partidos não só da base aliada como do central e aí como é que fica é um cenário realmente complicado para você conciliar os interesses da economia com os interesses da parte da fazenda e com os interesses políticos de quem está hoje no congresso nacional uma coisa é certa o presidente Lula não pode abrir mão da base que ele tem hoje para inclusive tocar outros projetos importantes dentro do congresso quer um só para a gente citar essa questão dizendo das chamadas regulamentações que vão ser necessárias para aquela chamada reforma tributária ano passado foi aprovado só que vários projetos de lei de emendas complementares vão ter que ser feitas agora para regulamentar como é que vai funcionar vai funcionar na prática mesmo essa nova reforma tributária e o governo sem esse apoio do congresso vai ter dificuldades o o o o o o o o